Oração da manhã e para todo dia 30 de abril de 2023, domingo, oração de Nosso Senhor do Bom Fim para proteção e graças para hoje e durante a semana, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Queridas e queridos, que você tenha um domingo abençoado com muita paz e proteção. É com muita alegria que nos juntamos a você para iniciar o nosso domingo, vamos orar em comunhão por um dia muito feliz para todos, por favor, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Irmãs e irmãos, que neste domingo você possa recuperar forças, descansar sua mente e se preparar para a semana que já se inicia, use seus horários livres para pensar em Deus e nas coisas boas que você quer para a sua vida, que todos tenham um domingo abençoado e feliz. Vamos agora pedir a Deus por aquilo que precisamos, deixe seus pedidos nos comentários, vamos pedir para que todos tenham saúde física, mental e espiritual, que seu lar e sua família estejam sempre protegidos e fortificados pelo Senhor, que você consiga resolver todas as suas causas. Tire um minuto para meditar em gratidão ao Senhor, e a seguir continue em oração conosco. Amém. 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 Agora seus pedidos nos comentários e entregue a nosso Senhor do bom fim todas as suas causas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, agradecemos por mais um domingo poder desfrutar dos Teus cuidados e sentir a Tua doce presença em nossas vidas. Derrama, Senhor, as Tuas ricas bênçãos neste dia, sobre as nossas vidas, e também de todos os nossos familiares e amigos. Derrama, Senhor, muita paz e muito amor nos nossos corações, e livra-nos de todo o mal e de todas as flechas do inimigo. Abençoai a todos que podem descansar hoje de suas lutas diárias. Que possamos ter uma ótima tarde de descanso e uma noite tranquila, com sono reparador, para amanhã acordarmos para mais uma semana abençoada, em nome de Jesus. Meu Deus, perdoa as nossas falhas e nos dê forças para continuar seguindo em frente com a cabeça sempre erguida. Abençoe, Senhor, essa nova semana que se inicia. Nos dê a chance de recomeçar com muita força, fé, otimismo e alegria de viver. Agradecemos por tudo, meu Deus. Amém. Oração de nosso Senhor do Bom Fim Meu Senhor do Bom Fim que sobre as águas andastes, hoje estás entre o cálice e a hóstia consagrada. Treme a terra, mas não treme o coração do nosso Senhor Jesus Cristo no altar, treme o coração dos meus inimigos. Quando para mim olharem eu os bens em cruz e eles não benzem a mim. Entre o sol e a lua e as estrelas e as pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Na travessia avisto os meus inimigos, meu Deus o que eu faço com eles? Com o manto da Virgem Maria Santíssima sou coberto, com o sâme do nosso Senhor Jesus Cristo sou valido. Se quiserem me atirar, água pelo cano da arma há de correr, assim como correu o leite do peito de Maria Santíssima para a boca do seu adorado Filho. E outras armas que para me levantarem ficarão suspensas no ar e não me atingirão. Assim como ficou Maria Santíssima no pé da cruz esperando o seu bendito Filho. Corda que em mim botar nos pés há de cair, porta que me trancar há de se abrir, assim como se abriu o sepulcro do nosso Senhor Jesus Cristo para ele subir aos céus. Salvo fui, salvo sou e salvo serei, com a chave do Santíssimo Sacrário me fecharei. Salvo fui, salvo sou e salvo serei, com a chave do Santíssimo Sacrário me fecharei. Salvo fui, salvo fui, salvo sou e salvo serei, com a chave do Santíssimo Sacrário me fecharei. Amém. Oração da saúde e da cura Ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas, hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o bem puro. Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual, que seja realizada diretamente pela ação poderosa de teu Espírito Santo, ou através do médico e dos remédios. Aumenta minha fé no teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim. Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente, por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, eu te bendigo, porque clamei a ti, e tu me ouviste. Minha alma, por tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra do mês de abril, eu sou capaz de alcançar meus objetivos e sonhos, eu sou forte e resiliente, eu sou grata pelo que tenho e estou animada com o que está por vir, assim é, e assim será. Amém. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja, amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. 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 Amém.